Senta que lá vem gameplay, galera! Bora lá mais uma vez com o Lords of the Fallen, continuando de onde paramos. É... fudeu. O jogo realmente faz igual o Dark Souls. O que que isso significa, cara? Significa que... Significa que os bichos voltam, galera. Fica moscando aí, que você vai ver se a gente pega. Cara! Vou te falar que faz tanto tempo que eu não jogo, que eu não lembro nem qual que é o botão de executar mais, mano. Qual que era o botão de executar, mano? Deixa eu ver, galera, correndo. Bom, galera, o jogo não fala e eu não lembro. Isso é uma coisa boa ou ruim? Péssima, né? Péssima. Muito péssima. Não é pouco péssima, não. Então, galera, a situação é... Eu tive problema... não é problema com o PC... Bom, é problema com o PC, né? A situação foi a seguinte... Um grande amigo meu me deu uma fonte... Me deu uma fonte não, é um processador, cara. E um processador muito bom. Então você é malandro, então. Você é malandro, então. Estou roubado. Ele me deu um processador muito top. Bom... Top. Para mim é o melhor do planeta, né? Mas é um processador bom, sim. É um processador muito bom. Um i5 muito bom. E... Deixa eu baixar um pouquinho esse barulho. E qual que é o problema? O processador não serve na minha placa-mãe. E eu lembro que um amigo meu, um outro amigo meu, me deu uma placa-mãe. Na verdade, ele desmontou. A gente foi montar um PC novo dele. Porque o PC dele estava dando problema. Que que é isso, filho? Que que é isso, mano? Que que eu fiz? Estou apertando o pulo em vez de esquivar, velho. Que que é isso? Que retardado. Então, é um outro amigo meu, quando a gente foi montar o PC dele novo, porque o PC antigo dele estava dando pau, ele resolveu trocar de PC, enfim, eu ajudei ele a montar o PC dele. Ele deixou a placa-mãe antiga dele, que é muito top também. Na verdade, perfeita para a placa processador que eu ganhei. É... A gente não sabia se ela estava dando pau ou não. Aff, isso é a mulher. O que é isso que você roubou? Olha... Então, você vê que eu me distraio facilmente, né, galera? Eu não me... Ah, eu vim aqui. Vim, vim. Então, a gente não sabia qual parte do PC dele estava dando problema. Então, ele deixou a placa-mãe dele comigo e me deu... Ah, cala a boca. Não ainda. Lembrei agora o que eu estava fazendo. Tem que achar os sinais para esse cara. Beleza. E, enfim... Esse final de semana, eu e um outro amigo meu... Você viu, né, galera? Então, eu estou bem de amigo, pelo menos. Veio aqui em casa para me ajudar a ver se a gente conseguia fazer funcionar essa placa-mãe com esse processador. Bom, não é contra. Nossa, ali tem muito medo, rapaz. Muito. Ele veio aqui para a gente ver se a gente conseguia fazer esse processador, essa placa-mãe funcionar. Porque aí faltaria só uma placa de vídeo para o meu PC ficar bom. Tá ligado? E só o processador ia me ajudar muito. Só o processador ia me ajudar... Mas muito mesmo. Mas muito mesmo. Você focar ajuda, viu, idiota? Beleza. Muito obrigado. Se fosse Dark Souls, eu tinha morrido umas 10 vezes já. Então, a gente tentou de tudo, cara. Mas pensa tudo, 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 tudo. Mano, foi muita treta. Foi tenso. Falar para você é verdade, irmão. Foi muito tenso. E no final das contas, a gente não conseguiu fazer funcionar, galera. Não deu certo. A gente está tentando agora um esquema de reviver a placa-mãe. A gente está tentando um esquema de reviver a placa-mãe. Não sei se está alto para vocês. É que para mim está alto. Enfim, é um sistema de tentar reviver a placa-mãe. Um esquema aí. Mas eu tenho pouquíssima fé de que vai funcionar. E é por isso que eu fiquei sem vídeos esse final de semana, galera. Porque eu estava tentando fazer essa porcaria funcionar. Cara, qual que é? Ah, tá. Peguei essa daqui. Foi essa? Foi. É, vamos ver como fica. Mas eu não vou usar, não. Eu não gosto de armadoura pesada. Que louco. Puta que pariu. Isso já tem uma armadura sensacional. Ai, que coisa linda. Mas eu não quero. Cara, preciso lembrar como que finaliza os caras, mano. Preciso muito lembrar. Enfim, galera. Não deu certo. Eu tive que montar meu PC inteiro de novo, de volta. Foi uma bosta. Eu fiquei muito triste. Estou muito triste ainda, por sinal. Porque eu poderia ter com o PC 10 vezes melhor para poder gravar os vídeos melhor para vocês. E, infelizmente, eu não posso. E é a vida, né, galera? Tem um postador top e eu não posso usar. Não! De novo, mano. De novo apertei o botão errado. Vai se fuder. Eu vou morrer nessa bosta, velho. Exatamente. Você viu? Eu ia terminar de falar isso. Porque eu não devia ficar... Beleza, morri. Quase morri, velho. Puta que pariu. E ia acabar de falar que eu não deveria vir correndo, assim, entrando no lugar. E eu não sei. O cara, às vezes, ele dá combo quatro vezes. Às vezes, ele não dá nenhum combo. Eu estou tirando, meu, esse jogo. Então, eu não fiquei muito à vontade de ir no cemitério, não, depois dessa informação que ele me deu. O que vocês acham? Não parece uma coisa segura, né? Não parece. Filha da puta! Tá louco, filho? Nem vi teu corpo aí, maluco. Safadinho. Por que tem símbolo aí? Não curti isso aí, não, rapaz. Não, rapaz. Interessante. Armadura média, cara. Não acredito nisso. Filha da mãe. É de 15 horas de jogo. Caralho, eu estou muito estiloso. Então, a minha meta é usar armadura média com arma com staff. Com esse staffzinho aqui. Olha lá. Ei, rapaz. Que louco, mano. Eu quero ser um monge. Eu, olha, corre um grande risco de eu fuder com o meu jogo. Não, tá trancado. Tá dando uma porrada essa bosta aqui, rapaz. Não dá, né? Puta puta. Então, tem um grande risco de eu fuder com o meu jogo, brincando disso. De fuder com o meu carinha, né? De ele ficar uma bosta. Mas, quem não arrisca, não petisca. Não sei se eu deveria continuar aqui, ou lá em cima, ou lá embaixo. Vou lá no meio, direita, esquerda e quadrada, bolinha, meia, loibê. Não sei. Mas, vamos lá, né? Ah. Aqui onde tem um arqueiro. Como finaliza? Alguém me fala, por favor. Como que finaliza os caras, mano? Era... E? Não é E, mano. Qual que é o botão que finaliza? Puxa, aproveita que você tá aí e morre. Ih. Coisa linda. Eu achei essa arma muito roubada, mano. Deixa eu parar de perder tempo com essa bosta. Eu achei muito roubada. Então, eu vou usar ela, cara. Um Breguenite que eu não faço ideia. Com certeza que ele vai mandar flechada. Hum. Parabéns, Breguenite. Oh, fuck. Ai, fodeu. Ai, cagou. Que isso, fi? What the fuck? A manual para a arma não ser igual. Eu uso a energia mágica para distribuir vários golpes, tipo de ataque à distância. Primeiro, todos os modos de disparo. G. Com certeza vale a pena. Mana panágica, impacto, explosão. Disparo, impacto, explosão. Aqui, provavelmente, será útil explosão. É que, gasta mana para caralho, mano. Ah, para isso que vai servir minha mana. E ela entra no lugar do escudo. Então, está perfeito, mano. É isso aí. Beleza. Saquei. G. Eu mudo. Fechou. Aquele cara vai me fuder. Vocês querem apostar quanto? Esse foi o animal sem o Nerf. Como que esse filho da puta me acertou? Aí, fudeu. Falou, galera. Deixa eu sair do range desse arqueiro do caralho. Beleza. Eu não sei os combos sem o coisa. E aí, mano? Esse cara está a correria, hein? Beleza. Tem que pegar os combos, né, mano? Sem usar a manopla, sem usar o trem lá. Tá. Tem que pegar as moedas. Tudo de novo. Esse que é o problema desse jogo. O jogo vai ficar mais difícil e eu vou ficando mais fodido. Nossa, ele adivinhou onde eu ia ir, Manolo. Então, pera aí, então. Ah, curtiu? Curtiu? Curtiu, né, filho da puta? Que isso, mano? Nossa, eu estou fodido mesmo. Vamos ver esse portão aqui. Que efeito explotas, tá bom? Ah, que eu gastei, mano. Ah, gatinho. Ah, esqueci o escuro. Achei uma marca, rapaz. Nossa, eu vou dê-la. Um, não tem um, não tem um sangue. Eu tento dizer que esse caudal faz apenas uma coisa. Mas é muito bem. É com um porquê. É com um fio como um falhar. E com um abogado como um pãozado. É com um fio como um fio de um milagre. Se parceiro de um barro como um barro, mas sua alma não é pura. Um soul câncerão será tão bíblicada. Um mundo perdido, vai fazer o mais da época. Interessante Resumindo eu, né Tem negro discutindo ali Eu tô sem vida Tem um save Vamos ver se eu tava certo Essa botão no meio Vai, pega a mosca aí Isso, continua pegando mosca Morreu, não morreu Filho da puta do caralho Ai, mano, como que é o botão que mata É, eu vou ficar aqui parado Né, tá legal, ele não liga mesmo Isso aí Tamo aí pra isso Qual que é o botão? Tab? Não é tab, né É, parece ser na porrada mesmo Não faço ideia Desaprendi a jogar, não sei qual que dá Finaliza os caras, tô ficando irritado Muito irritado, personagem Tem coisa ali Já vou Já vou Então, a manopla é muito boa Mas gasta muito mana Por enquanto eu vou dar uma economizada Ficar com a arma de duas mãos Credito, isso E o seu shield não é menos do que uma espécie de armas. Isso é o mais peculiar. Como eu nunca teria suspeitado Rogar de Kev. Não é que ele tenha os seguidores mais dedicados em todas as batalhas que ele comandou.